Esqueci! Corre, corre, corre por quê? Está nas últimas horas para a matrícula do treinamento, isso mesmo! Falta pouquíssimas horas para se encerrar as oportunidades de entrar para o curso completo Marquinho Muladeiro, onde eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para transformar o seu cavalo em um cavalo bom para passeio. Independente do seu tempo, do seu local, das suas ferramentas, né? É lá dentro que eu te dou tudo o que você precisa para poder transformar o seu cavalo aí, na sua casa mesmo, dentro do seu tempo, com o seu espaço, com o seu cavalo, e poder ter um cavalo bom para passeio, confiante. Mas não perca tempo, porque é em poucas horas que vai se esgotar essa oportunidade. Então, corre logo! Está esperando o quê? Ah, está esperando! Eu te falo onde você vai clicar? Clica no botão aqui embaixo ou entra no link da Bill e aproveita! Por quê? Porque está no finalzinho e você pode ficar de fora. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje.